Fala, decididos! E quem ainda não é decidido, meu nome é Jorge de Sá, eu tô aqui pra te contar uma novidade, sou ator, apresentador, tô montando agora um novo canal no YouTube e eu tenho uma novidade pra você, que não é muito novidade, mas eu vou abrir. Eu tenho uma novidade aqui pra você no canal, que eu vou mostrar agora. Tchau, moleque! Vou sortear um iPhone X aqui no meu canal, vocês vão saber das instruções. Seguinte, eu mandei uma parceria com a Global Cell, são meus parceiros nessa ideia, e eu tô montando esse canal novo aqui no YouTube, a gente vai ter vlogs, a gente vai ter conteúdos de inteligência emocional, a gente vai falar de esporte, viagens, entrevistas, vai ter muita coisa maneira aqui. Pra celebrar o início dessa nova caminhada do canal, eu vou sortear ele, ele, aqui ó, um iPhone X, 64GB, ó, novinho, original, 3 meses de garantia, nota fiscal, carregador, carregador, tudo que tiver direito, tá tudo aqui, ó, prontinho, te esperando. Beleza, Jorge? E aí, como é que vai acontecer esse sorteio? Seguinte, pra celebrar essa nova fase do canal, quando o canal chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear esse iPhone com todo mundo que tiver inscrito no canal. A regra é a seguinte, você vai seguir Jorge de Sá no Instagram, meu perfil vai estar aqui na descrição, você vai seguir o Instagram da Global Cell, o perfil deles tá aqui no Instagram e, olha, eu vou te falar, eles têm valores, descontos absurdos pra iPhone, vale a pena ver. Então, você tem que seguir a Global Cell, tem que seguir Jorge de Sá no Instagram, tem que seguir e se inscrever e ativar as notificações do canal aqui. Também, marcar três amigos nesta postagem que você vai ver no meu Instagram e, a partir daí, pronto, você tá apto a participar desse sorteio. Quando o canal chegar a 100 mil inscritos, eu vou pegar e vou sortear esse iPhone aqui, maravilhoso, na caixa, três meses de garantia, nota fiscal, tudo no esquema, parceria com a Global Cell, que tá junto comigo nessa caminhada e, olha, se você não ganhar, a Global Cell tem valores incríveis e eu vou mostrando pra vocês no meu Instagram, não só de iPhone, hein? Fechou? iPhone X, vamos junto, 100 mil inscritos, inscreve no canal, segue o Instagram Jorge de Sá, o link vai tá aqui, segue o Instagram Global Cell, o link vai tá aqui também, marca três amigos nessa postagem que vai tá no meu Instagram e pronto, você tá apto a ganhar esse celular. E aí? E aí? E aí?